Olá, pessoal, e a Virgínia embarcou para Dubai, foi uma viagem bem longa, viu, pessoal? Foram mais ou menos 14 horas de voo e tem que gostar bastante do que faz, já que ela foi especialmente para fotografar para a sua empresa, para a Wimpin, que serão mais ou menos três dias por lá e ela já retorna para a Goiânia, já que ela vive fazendo bate e volta por conta das gravações do seu programa no SBT. Ela tem ficado muito tempo longe da Maria Alice e da Maria Flor e, por isso, ela optou por ficar lá por Dubai por apenas três dias, viu, pessoal? Então, logo, logo, ela já vai retornar para o Brasil. Inclusive, ela acabou de chegar em Dubai e são sete horas a mais lá do que aqui no Brasil, então lá já é muito tarde, na verdade, já é madrugada, viu, pessoal? Já é dia 18. Enquanto isso, a Maria Alice e a Maria Flor são cuidadas e muito bem cuidadas pela vovó Margarete. A Virgínia vai trabalhar tranquilamente, ela tem uma rede de apoio gigante, né, pessoal? Ela sabe que as avós, tanto a Poliana quanto a Margarete, cuidam e cuidam muito bem da Maria Alice e da Maria Flor. E se vocês gostam de acompanhar essa família por aqui, aproveita e deixa seu like, seu comentário e se inscreva no canal. Chegamos aqui na sala VIP, graças a Deus, já embarcamos. Já embarcamos não, já fizemos check-in, né? É, gente, deixa eu falar. Essas experiências são nosso amor, amor, que eu tô gostando com a gente, pra dançar. E olha, Jantinha, que delícia. Winpink, né, Bi? Winpink patrocinando. A marca da patroa, a maior e a melhor do Brasil. Como é que é? Dinda. E o nome da Dinda é como? Virgínia. Dinda. Aqui, olha aqui pra Dinda, olha aqui, Dinda. Vai dormir, menino. Vai dormir, menino. Eles jogaram minha capinha, gente. Gente. É a capinha da Dinda. Nossa, capinha da Dinda. É a capinha da Dinda. É a capinha da Dinda. É um coco, isso aí? É, não, é a cola. Ah, tá. É cola. É cola. E dá pra você não bater aqui, ó. É a capinha. Já estou aqui no avião, pronta pra partir. Que Deus nos acompanhe. Agora vai ser um longo voo, vou tentar pegar a internet, mas se eu não conseguir, ele ficar sumida por esse motivo, tá? Gente, bom dia. Hoje a casa está super agitada. Oi, Guel. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Aqui, ó. Estão fazendo a troca de roupa de cama, de um armário pra outro. Porque, deixa eu ver, Guel. Porque nós estamos fazendo aqui umas reforminhas, né? Que a Juliana não aguenta ficar sem. Colocando umas tábuas aqui, pra deixar a roupa de cama tudo organizada. E, aqui nesse outro quarto, ó. A Solzinha tá aqui, me ajudando. Bom dia, meu amor. Me ajudando com as coisas aqui. Hoje sai, né? Solzinha, se Deus quiser. Vai dar certo. Gente, olha aqui que bonitinho. Flor, Flor chegou aqui. Matilda quer dormir com ela. Vem, vó. Matilda quer dormir com você. É a Florzinha do quarto da Bisa. Cadê a Bisa? Cadê? É a Mimí. Mimí, meu amor. Que lindeza. Pula, pula, pipoquinha. Pula, pula. Pula. Pula, amor. Linda. Pula. Pula, pipoca. Deita. Deita. Gente, e eu parei aqui meus recebidos pra mostrar uma coisa. A Solzinha tá dando, ele e a Bá, tão dando ajeitada aqui nas minhas coisas. Para, Matilda. Tão dando uma ajeitada aqui nas minhas coisas, né? Por causa das araras, a gente vai colocar as roupas. Depois eu vou mostrar tudo prontinho pra vocês. Mas olha aqui que a Solzinha achou. A primeira sunga do Zé Filipe. Olha que lindo. Esse daqui eu recordo demais. Só isso do palhacinho aqui, essa mantinha. Pega aí, por favor. Essa aqui. Essa daqui, gente. Essa roupa de cama. A gente vai lavar pra depois guardar, né? Isso. Vamos sim. Guardação. Olha aqui. Esse sapatinho também eu recordo muito, muito, muito. Ai, meu Deus. Ai, gente, que fofo. Trouxe tanta saudade. Bonita. Olha quem chegou. O marido, gente. Olha, gente. Que bonita. Matilda. Que bonita. Não tinha... Pera aí demais. Não, ela é linda. É feia. Nossa, gente. E agora cheguei em casa. A Mariana chegou da escola. Hoje ela foi fantasiada de Emília. E a Florzinha chegou com o batom na boca. Abri, abri. Gente, ela achou o batom. Tom. Passou em todo mundo aqui na casa. Nela também. Abri. O abri tá aberto, gata. Tá, papai. É aqui. Marialice tá ali, ó. Marialice. Olha aqui, papapô. Papapô, vê como você tá linda. De Emília. Como é que a Emília canta? Emília, Emília, Emília. Emília, Emília, Emília. Emília, Emília, Emília. Tudo normal por aqui, graças a Deus. Ó, a Flor. Deixa a vovó ver seu look. De boiadeira. Deixa a vovó. Olha aqui pra vovó. Bota a mão na cintura. Que linda. Cadê a irmã? Vamos ver a irmã. Marialice? Marialice. O look dela do hipismo. Mas tá muito gata. Vem cá, minha irmã. Vem cá. Vamos ver, irmã. Olha lá, irmã. Deixa eu ver, Marialice. Desfila. Bota a mão na cintura. Ai, que coisa mais linda, gente. Olha. Nossa Senhora. De bota. De calça preta. De camisa de boiadeiro. Ó. Olha. Olha a florzinha. Deixa eu ver a florzinha. Ai, que linda as duas. Meu Deus. Vai. Gente, esse hotel é muito lindo. Só a recepção dele eu encanto. Pessoal já foi tudo. Todo mundo se vê nos pratos. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Galera, eu sumi. Porque é 14 horas de voo, né? E aqui já são esse horário que você tá vendo. E a gente tá aqui. Ainda no check-in do hotel. Fazendo check-in do hotel pra subir pro quarto. E ó, pra ir pro elevador a gente passa aqui por esse corredor. E lá no fundo tem um aquário. É um aquário. Op, 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 op. Olha, Lu, como brilha. Nossa Senhora. Bonito, né? Ih, chegamos aqui. Ai, gente, eu acho isso muito fofo. Olha aqui que coisa mais fofa, gente. Eu amei a minha foto. Olha os docinhos. Nossa, o quarto bonito. As malas do Samara tá tudo aqui. Nossa, pra nós fazer rancão bole. Vai ter piquenique hoje, viu? Antes de dormir. Viu? Esse canto aqui não tá voando, tá? Será que eu passo lá pra dar oi pra ela? Isso que já já vai chegar o McDonald's. Então, a gente começou o primeiro exército. Você vai querer chocolate branco ou chocolate... Não, depois eu vejo. O que aconteceu, Herbert? Derrubou todos os doces, né? Derrubou. Derrubou e tá sem graça. Derrubou e tá sem graça. Pode deixar assim, deixa eu filmar como é que tá. Nossa Senhora. Gente, deixa eu falar. A Virgenia tá montando os bolinhos, né, Lucas? Antes do McDonald's. Ela é meu. Você tá gostoso? Tá. Vou montar o Webster diferente. Do Webster vai ser diferente. Ó, quero até ver, vai. Três camadas. Não, três camadas não, Vi. Pode caprichar, Vi. E aí eu não aguento comer o McDonald's, se for assim. Deixa você, olha, bicho. Olha o bolinho que eu mandei pro Lu. Um pequeno bolinho, uma entrada antes de vir o lanche. Nossa, ficou crocante. Nossa, delícia, 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 delícia. Eu quero ver o que que vai dar isso. Se eu precisar usar o banheiro, eu vou usar o seu, tá? Aqui do quarto. Não, você vai usar do seu quarto, você não tem que... Ai, meu Deus, a última viagem você passou muito mal. Na verdade. Lucas, eu não precisava lembrar disso, não. Acabei de lembrar. Vai, Vi. Tô montando, ai. Nossa, ela tá fazendo boa. Olha. Eita. Nossa, é um Big Mac. É um Big Mac. É um Big Mac. É um Big Mac.